Ecaf Music Entertainment Os Confirma Presto Fcuts Querem saber de minha vida Não lho digo, não lho digo Agora tô em venças com minhas chicas e amigos Mulher como tu na minha vida eu não preciso Querem me apanhar a pata logo eu armado em vivo Eu sou o Justin Todos os dias tô na via, tô a papim RDC já me chama papi TRX tá na back, mas niggas got me Don't play O importante é que eu já cunei Podes ficar com o moué Eu não quero saber Não sou inseticida, mas um dread mata a bicha Quem sabe até que é que um dread mata a bicha Sai da minha frente, não me aquece, não me lixa Quem fazia perguntas, te botamos na polícia Era só o que faltava Mulher que eu tanto amava Vivi armada em parva Hoje não lhe passo a palavra E ela quer saber da minha vida e eu só sei que eu não digo mais E ela quer saber da minha vida e eu só sei que eu não digo mais Eu não digo mais, eu não digo mais E ela quer saber da minha vida e eu não sei se eu lhe digo mais Já pediu tanta coisa até pra apresentar nos pais É tanta curiosidade, eu já não aguento mais Baby, vou ser tipo guerra, nunca me deixar em paz Uauê, uauê Eu já não sei o que queres, mas já não digo mais Uauê, uauê Eu já não sei o que queres, mas já não digo mais Bey, eu me sinto sufocado Acho que eu não tava preparado Tu me deixaste constipado Com esse teu sué que eu veio gelado Mas agora tá calor, eu vi que era tudo mentira E que tu não passas numa fake bala no Insta Sua vampira, mas quer saber mais Pode perguntar e eu já não digo mais E ela quer saber, e ela quer saber, e ela quer saber E ela quer saber da minha vida e eu não sei se eu lhe digo mais E ela quer saber da minha vida e eu não sei se eu lhe digo mais 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 Trindade, Deus reine aqui Se eu lhe digo mais